O início do ano letivo é marcado por problemas antigos na creche Pingo de Leite em Ribeirão. Há meses, pais de alunos esperam por melhorias no trânsito ao redor da unidade, que está perigoso e traz risco para as crianças. Após o merecido descanso, parte dos alunos da creche Pingo de Leite no Parque Ribeirão voltaram às aulas. Levantam cedo em busca de aprendizado, mas se deparam com um problema que até hoje não foi resolvido. É o trânsito da rua Aristides Bernardes Barreto, no encontro com a Avenida Lusitana. A rua ganhou novos buracos, a rua tem dois sentidos, né? Então o pessoal vira da avenida, o pessoal vai para outros bairros, é horário do pessoal ir trabalhar, a gente para, tem que tirar a criança de cadeirinha, não tem nenhum tipo de sinalização. Por enquanto, nem todos os alunos voltaram às aulas. Mesmo assim, mães e pais reclamam do péssimo estado da via que acumula buracos. Além disso, o trânsito é bastante intenso, colocando em risco a vida de todos. De manhã não tem lugar nem para estacionar aqui, é um pouco perigoso assim. Para atravessar a gente tem que olhar dos dois lados aqui, se não olhar, um dia quase que a metro operaram aqui. Porque eu olhei do lado de cá e esqueci de cá. Aí a sorte que eu consegui parar. Observe que a via é de mão dupla. O trânsito é intenso, carros estacionam dos dois lados. Não raro, os pais são obrigados a transitar praticamente no meio da via ou atravessam rapidinho para evitar algum acidente. Muito perigoso mesmo. Tem que ser uma mão única, porque dá muito trabalho mesmo na hora de passar com a criança. Perigoso o acidente. Sim, com certeza. Inclusive já chegou até a acontecer. Transerp tinha que se preocupar e fazer alguma coisa mais rápido. Com certeza. A creche é amplamente elogiada, já a prefeitura, criticada. Os pais não concordam com a demora da Transerp em resolver o problema. O Jornal da Clube tem mostrado as queixas desde o ano passado, mas até agora, nada. Aqui está uma via de mão dupla e por ser escola, eu acho que deveria ser mão simples. A gente já fez o pedido na Transerp desde julho do ano passado. Eles falam que estão estudando, mas até agora não teve resultado nenhum. A gente fez, na verdade, uma solicitação em julho, pedindo que eles viessem avaliar, colocar mão única, sei lá, alguma outra sugestão para melhorar para a gente, para evitar acidente. Já aconteceu acidente aqui, graças a Deus não aconteceu nada com as crianças, mas uma hora pode acontecer, né? E a prefeitura está sempre avaliando. Cada vez que a gente liga lá para pedir um retorno, eles estão verificando se existe essa necessidade. Mas já vai fazer um ano, né? E se a situação já está ruim, o temor é que fique ainda pior a partir da próxima semana, quando mais alunos voltam a estudar. Aí vai piorar bastante, vai piorar bastante, porque tem dia que a gente chega e não tem nem onde estacionar, porque já está todo lotado. Porque você tem que levar a criança até lá dentro, então é um tempo, não é tão rápido, né? A saída para os reclamantes seria primeiro, mão única para aquele quarteirão, em seguida, uma faixa de pedestres e o recapiamento da via. Eu acho que estão esperando acontecer alguma coisa mais grave, né? Para resolver o problema, né? Agora, com essa temporada de chuva, ainda está esfarelando o asfalto para passar um caminhão, um ônibus aqui, que sempre passa, toda hora. Pegar uma pedra numa criança aí acaba sendo mais perigoso. De acordo com este advogado, a prefeitura deve ser mais rápida nos estudos sobre a implantação da mão única na via. Existe uma demora gigantesca nessa resposta da prefeitura em relação a se pode ou não colocar a via como mão única para poder viabilizar estacionamentos e o fluxo maior da via, de forma com que a creche não sinta os efeitos da saída e da entrada dos alunos. Mas, temos que aguardar a prefeitura dar essa resposta, que fazem mais de meses que não vem essa resposta. Ele também falou que o local está bastante perigoso e que melhorias precisam ser feitas. Coloca em risco a vida desses alunos que frequentam a creche descendo seus filhos para a creche. Então, tem que se repensar a via para que coloque talvez ela de mão única, não de mão dupla e melhorando também outras formas de estacionar. Talvez não só na frente da creche, mas nas costas da creche também tem como você parar o seu veículo. A população reclama, critica a falta de solução e pede que a administração haja na mesma velocidade do avanço dos problemas. Davi Florin para o Jornal da Clube. A Transerp disse que existem diversas ruas no município que também demandam de atenção, mas que assim que os projetos de readequação na via citada na reportagem estiverem prontos, serão divulgados oportunamente. Já a Secretaria de Infraestrutura informou que vai fazer uma vistoria para verificar se o asfalto precisa da operação tapa-buracos ou de um novo recapeamento. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações, André. Pois é, Pússia, a resposta da Prefeitura é que tem outras ruas que demandam um projeto semelhante, mas ali tem uma creche, então será que não demandaria uma pressa, uma urgência para resolver isso? Ao meu lado está o arquiteto e também o urbanista João Paulo Gomes. João, a Transerp erra ao responder que o problema poderá ser corrigido algum dia e talvez. Boa tarde para você. Boa tarde. Sim, a Transerp vai adiando a decisão e tomando decisões, realizar projetos para trazer infraestrutura de segurança para a comunidade local, vai adiando essas decisões. Quais os riscos que essas crianças correm com uma via de mão dupla em frente à creche? Não só as crianças, os pais também, né? Sim, com a ausência dessas estruturas de segurança, riscos de acidentes, atropelamentos, não há bloqueios ou sinalizações que favoreçam o pedestre naquela região, no calçamento principal da creche. Para a gente entender, João, o que poderia ser feito ali, então, na sua visão? Na minha visão ali, poderia ser feita uma faixa de pedestres elevada na rua Alistires Barreto, ali no meio do quarteirão, com um semáforo temporizador, contribuindo para atravessir do pedestre, portadores de deficiências e reduzindo a velocidade dos veículos. Diante dos relatos ali dos moradores, dos pais, dizendo que sofrem para conseguir atravessar com as crianças, é grave a falta de atitude aí do poder público? Sim, sim. É uma somatória de ações que deveriam ser decididas a curto prazo para trazer benefícios e integridade às pessoas que estão ao seu entorno ali da creche. É uma junção de fatores? É uma falha da prefeitura, mas também de quem transita com o seu veículo ali naquela região? Com certeza, né? O condutor, na ausência dessas estruturas, o condutor é responsável pelos atos, teria que transitar de modo defensivo e se atentar, principalmente àqueles que são mais frágeis que eles, são os pedestres, principalmente crianças e idosos. Se algo mais grave acontecer ali, a prefeitura pode ser responsabilizada? Eu creio que não. Eu acho que o principal responsabilizado é quem está conduzindo o veículo e tem que se atentar, quando está subindo a Avenida Lusitana, fazendo a conversão à direita, se atentar a quem está atravessando ou na Rua de Stiles ou na Avenida Lusitana ali. Tá certo, João. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto, Pulse. E aí nós vamos mostrar que após a morte daquele garoto em Orlândia, a tubulação onde ele foi sugada deve receber aí uma proteção. O Rafael Aguiar esteve lá e a gente mostra isso já já. É com você. Ok, André.